Bom dia, abra comigo o Santo Livro, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Quero dizer que para mim é uma honra e uma alegria, e um privilégio estar aqui com vocês, podendo compartilhar do Evangelho de Cristo, que Deus possa falar conosco através da sua Santa Palavra. Mateus capítulo 5, verso 1, vamos ler. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, ou pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fardos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e perseguirem mentindo, disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, deixa aberto aí por favor, vamos fazer a exposição deste texto, você sabe que com a queda do muro de Berlim em 89, uma corrente filosófica nasce chamado pós-modernismo, e um dos seus filhos, que eu acredito que é o mais maléfico, é o relativismo, o que ensina o relativismo? Que não há verdades absolutas, valores absolutos, tudo é relativo ao espaço, ao tempo, e, sem que alguns percebam, isso tem entrado também, no meio cristão, e quando estamos numa sociedade que não tem valores absolutos, verdades absolutas, ela está passiva de perder a sua identidade, mas nós temos valores absolutos, quando Jesus diz, eu sou o caminho, ele não usa artigo indefinido, se ele tivesse dito, eu sou um caminho, o relativismo teria razão de ser, porque ele é um dos tantos caminhos, mas Jesus usa o artigo definido, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ou seja, Jesus é o único caminho, o caminho, que leva de fato, a verdade, que leva ao Pai, para recuperarmos essa identidade, nós devemos voltar às escrituras, a fim de recuperar o perfil do verdadeiro cristão, e a sua real identidade, e para isso, nada melhor que nós vamos voltarmos nos nossos olhos, para o sermão do monte, é nisso que consiste a minha mensagem, o perfil do verdadeiro cristão, a sua real identidade, o sermão do monte, coloca diante dos homens, o maior discurso doutrinário e prático do Senhor Jesus, ele é composto de sólida, densa e detalhada doutrina, agora, no que consiste o sermão do monte? O reino de Deus havia chegado, junto com o reino, o reino do reino, o Senhor Jesus, e agora, a lei do reino, a constituição do reino, o programa de governo do reino, nisso consiste o sermão do monte, que vai do capítulo 5, ao 7 de Mateus, o sermão do monte, ele mostra o elevado padrão, que o povo de Deus deve andar, o elevado estilo de vida, que identifica, que faz o povo de Deus, esse povo singular, e mostra como ele deve andar, como o sermão do monte se inicia? Ele se inicia com as bem-aventuranças, o texto que eu li, são oito bem-aventuranças, agora você já parou para pensar, ou estudar, o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças, são as características, dos súditos do reino, são as qualidades, dos súditos do reino, as bem-aventuranças traçam o perfil do verdadeiro cristão, se você quer saber a identidade do cristão, vá às bem-aventuranças, ali está descrito as qualidades, as características, mas antes de entrarmos nas bem-aventuranças, que é o que eu vou pregar hoje, necessitamos saber algo sobre elas, primeiro, as bem-aventuranças também são um teste, para a verdadeira salvação, você quer saber se você é salvo ou não? Vá para as bem-aventuranças, quer saber se a sua igreja, é composta de membros salvos, verdadeiramente ou não? Vá às bem-aventuranças, quer fazer um teste de salvação, com o grupo discipulado? Vá às bem-aventuranças, cada uma delas, desenha, traça, o perfil do verdadeiro convertido, o salvo, que é salvo, precisa possuir as bem-aventuranças, então elas servem de teste, para a verdadeira conversão, segundo, quais categorias de pessoas possuem as bem-aventuranças? Seriam só os pastores? Algumas pessoas pensam que são qualidades de um grupo distinto, dentro da igreja, alguns dizem que as bem-aventuranças são coisas para uma categoria especial, não, as bem-aventuranças são características de todas as classes de crentes, todos os crentes possuem as bem-aventuranças, pastores, presbíteros, novos convertidos, qualquer que seja o cristão deve possuir, e quantas bem-aventuranças cada um dos cristãos deve possuir? Ah pastor, eu tenho pelo menos duas, eu sou manso, e eu sou pacificador, ah não, eu já sou o que chora, o quebrantado, e o pobre de espírito, não, todos os cristãos, têm que possuir todas as bem-aventuranças, não existe um ser manso, pobre de espírito, e não ser puro de coração, não existe aquele que é pacificador, mas não chora, alguns manifestam algumas bem-aventuranças de maneira mais acentuada que o outro, mas a verdade é que todas as categorias de cristãos, devem possuir todas as oito bem-aventuranças. Quarto, a guisa de introdução, as bem-aventuranças também não são características naturais, tem pessoa que diz, pastor, o meu tio é bem-aventurado, porque é tão manso, fica na rede o dia inteiro, não são características naturais, são características espirituais, só o remido, só o regenerado, só aquele cujo Espírito Santo habita, possui as bem-aventuranças, elas não falam de temperamento, personalidade, elas falam de uma vida regenerada. Agora vamos entrar nas bem-aventuranças, na primeira delas, como eu disse, o meu objetivo aqui, é, como esse título, minha identidade como discípulo de Cristo, Cristo, nós vamos ver a nossa verdadeira identidade, nós temos que nos identificarmos, a luz da Bíblia, e sabemos, o que é de fato um cristão, é quem desceu as águas? Não, é quem fala em língua? Estranha? É muito estranha, por sinal? Também não, é quem tem, é engraçado que você vai questionar alguns irmãos, ele mostra a carteira aqui, 65 anos de mel, passou aqui ó, mata a cobra e mostra o pau, agora nós vamos ver de fato o que é um cristão, primeira, a primeira bem-aventurança, está aí no verso 3, bem-aventurados os humildes de Espírito, porque deles é o Reino dos Céus, bem-aventurados os humildes, ou os pobres de Espírito, o que significa? Ser pobre de Espírito, muitos durante o período da história da igreja, interpretaram esse texto, de forma equivocada, achando que pobreza de Espírito, seria privação de bens materiais, Francisco de Assis por exemplo, cometeu esse erro, e daí surgiu essa ordem dos franciscanos, que espiritualidade era sinônimo de pobreza, material, também não, pobreza de Espírito também significa você não ter expressão espiritual, esse é aquele irmãozinho mais friozinho, quietinho, tímido, que não consegue orar direito, que não entende muito a Bíblia, que não sabe pregar, também não quer dizer timidez espiritual, o que é então ser pobre de Espírito? É reconhecer, não haver em si nenhum mérito para que seja aceito ou perdoado, ser pobre de Espírito é ter a consciência da própria miserabilidade espiritual em que se encontra, é ser completamente dependente da graça de Deus, sem as obras da lei, existem dois termos gregos, para pobre no Novo Testamento, para pobre, o primeiro, para pobreza, é para definir aquela pessoa que não tem luxo, não tem conforto, ela tem o básico só, ela é pobre, mas ela não passa fome, esse é o pobre, esse é o cidadão brasileiro, o segundo, é o mesmo título utilizado na parábola do Rico e do Lázaro, o mendigo, é aquele que é faminto, miserável, paupérrimo, cheio de chagas, completamente perdido, é esse termo que Deus usa, para dizer, uma das características do salvo, é que ele sabe a miséria espiritual, que ele se encontra, e que a parte da graça de Deus, ele não tem qualquer condição, de ser aceito, perdoado ou salvo, não há nenhum mérito, é o que Augusto Todd Play, quando escreveu aquele hino, disse, nada trago em minhas mãos, só em tua cruz me apego, é aquele que não tem arrogância espiritual, é aquele que sabe quem é, de onde veio, qual a sua condição, e para onde vai, é aquele que não reivindica direito algum, diante do trono da graça, é aquele que conhece a doutrina da depravação total, ele estava morto em delitos e pecados, e não houve um movimento dele, que pudesse fazer ser aceito…, essa doutrina precisa novamente ser pregada…, a igreja brasileira ainda tem muita ideia de salvação por obras…, meritocracia não existe no tocante a salvação, e o pobre de espírito sabe, você conversa com ele, por isso que ele é, uma das traduções é humilde, não tem jeito do crente ser arrogante, tem jeito de você estar no corredor da morte dos Estados Unidos, condenado a cinco mil assassinatos, dois mil estupros, e pelo menos umas três bombas nucleares, isso era um radical islâmico…, aí vem, o líder da Organização das Nações Unidas, pega um serial killer, pega um assassino desse, um homem da pior espécie, um Hitler, um Mao Tse Tung, um Stalin…, e ele vai lá…, e concede o perdão…, o homem desse merece ser perdoado…, o homem desse tinha uma cadeira elétrica trinta vezes, ele é perdoado, ele é perdoado…, imerecidamente…, você acha que esse homem depois disso vai andar com o nariz desempinado…, ele vai ser humilde…, porque ele sabe quem ele era, nós precisamos relembrar o que éramos irmãos, de onde viemos, Deus sabe onde que Deus nos achou? Ezequiel 16, com cordão umbilical, sem ter sido cortado, envolto na placenta e no sangue, estávamos lá, sujos, num lixão…, é aquele filho que a mãe dá à luz, essas mães, esse pessoal sem condição, e joga o filho vivo no lixo…, o filho está todo envolto na placenta, no cordão umbilical…, aí vem Jesus e nos toma nos seus braços…, temos que saber isso…, essa é a condição do pobre de espírito…, Jesus intencionava que seus ouvintes reconhecessem a total dependência dele…, veja o exemplo do pobre de espírito, na palavra de Luca, na palavra do fariseu, do publicano, Lucas 18, 9, 14 a 9, propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmo…, esse é o oposto do pobre…, confiavam em si mesmo…, por se considerarem justos e desprezavam os outros…, dois homens subiram ao tempo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano…, o fariseu posto em pé, orava de si e para si mesmo, dessa forma…, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adultos, nem ainda como esse publicano…, verso 3, o publicano estando de pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, e batia no peito dizendo, ó Deus, se propício a mim pecador…, o quê que Jesus diz? Digo-vos, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele…, Jesus está dizendo, é este, é esta a característica do salvo…, humildade…, pobreza de espírito…, reconhecer a sua miséria, a sua falência, e a sua total dependência…, hoje está na moda crente arrogante…, crente prepotente…, nós não podemos meus irmãos…, nós devemos ser o povo mais humilde da face da terra, porque nós sabemos do que fomos perdoados…, lembra da parábola, da passagem de Simão e da prostituta…, quem muito amou, muito perdoou…, essa mulher me ama muito, porque ela sabe do que foi perdoado…, agora você Simão, você não lavou meus pés…, você não ungiu minha cabeça com óleo…, porque você pensa que você é pouco pecador…, se você é pouco pecador…, você então é digno de pouco perdão…, então se você é digno de pouco perdão, você vai amar pouco…, ela não…, ela sabe que é muito pecadora…, então sabe que ela precisa de muito perdão…, e sendo muito perdoada…, vai amar…, muito……, Segunda característica…, vai anotando aí o placar…, é oito…, dá para passar da Alemanha aqui…, dependendo da…, primeira característica…, o crente verdadeiro…, é pobre de espírito…, segundo…, verso 4, bem-aventurado os que choram…, segunda característica…, é necessário pontuar muitos, muitas pessoas em todo mundo choram…, choram copiosamente…, seria qualquer pessoa que chora o bem-aventurado…, aqui Jesus não estava falando que a marca do verdadeiro crente é ser pamonha…, desculpe, não é isso…, não é o crente…, não é manteiga derretida…, não…, o que quer dizer esse chora…, a palavra grega é registrada para Mateus…, ocorre pouquíssimas vezes no Novo Testamento…, ela significa prantear…, lamentar profunda e dolorosamente…, é um choro de agonia…, e uma dor no coração…, esse termo aponta para alguém tomado de tamanha tristeza…, apenas não ser contido…, fala de uma dor que não pode ser contida…, nem suprimida…, fala de agonia…, pastor, aqui é uma contradição…, bem-aventurado quer dizer feliz, ditoso, mais que feliz…, e chora…, quer dizer meio que infeliz…, então…, felizes os infelizes…, é isso? É mais ou menos isso…, felizes os infelizes…, Dr. Lloyd-Jones, no seu livro a exposição do Sermão do Monte, ele fala uma coisa…, assim ó…, encontre em todo o Novo Testamento, alguma passagem de Jesus rindo…, você não vai encontrar…, não que Jesus não seja, não era alegre…, agora…, procure passagens de Jesus chorando……, a ideia é assim irmão…, enquanto todos assistem…, o caos que a sociedade…, se encontra e dão gargalhadas…, o cristão que tem uma tenacidade singular…, tem um discernimento…, que transcende o natural…, espiritual…, espiritual…, que vê além do tubo e da tela…, que vê além da arte cênica…, da teledramaturgia…, da indústria cinematográfica…, que vê além…, que vê…, a corrupção…, e o que aquele desfile de carnaval…, com aquele…, com aquele…, aquele…, aquele santo sendo puxado por uma figura do demônio representa…, ele não pode rir dessas coisas……, quando ele vê um noticiário…, de dez mil menininhas de onze anos…, pegas no tráfico de prostituição infantil…, quando vê aqueles corpos…, de setecentas corpos, na praia de Moçambique…, mortos por aquele enchente…, quando vê essas leis…, essas leis que confrontam a Palavra de Deus…, ele não vai rir…, ele vai chorar…, essa bem-aventurança fala do estado de ser quebrantado…, nós somos quebrantados…, nós nem sabemos as vezes…, nós somos tocados…, pela miséria humana…, aqui duas coisas…, para saber…, se você é bem-aventurado ou não…, se você é de fato um discípulo de Cristo ou não…, ele chora por pelo menos duas coisas…, primeiro…, ele chora pelo seu pecado…, a ideia aqui é que ele é sensível…, ao seu pecado…, as bem-aventuranças não estão ele aleatoriamente…, primeiro…, ele sabe da sua miséria espiritual…, o pobre de coração…, e segundo…, é a consequência do primeiro…, ele chora…, por saber da sua condição…, de pecador…, ele se entristece profundamente…, quando peca…, irmão, o crente peca…, peca…, o crente cai…, cai…, o crente se alegra…, quando peca…, absolutamente…, ele é sensível ao seu pecado…, deixa eu te dizer…, qual a última vez que você chorou…, por um pecado seu…, você foi ao Senhor em lágrimas…, não porque perdeu o emprego, pelo divórcio…, por um câncer na família…, mas porque pecou…, pecou contra Deus…, como Davi no Salmo 51…, como Pedro quando negou, chorou amargamente…, se entristeceu…, sem que alguém falasse…, sem imposição alguma…, o Espírito de Deus te sensibilizou…, de tal modo que você foi às lágrimas…, essa é a segunda característica do crente…, a segunda razão porquê ele chora…, é pelo pecado do mundo…, é pelo pecado do mundo…, é o que eu falei…, é pela miséria alheia…, é pela situação precária da nossa sociedade…, ele é quebrantado…, e ele é sensível a isso…, quando ele vê o pecado…, Salmo 51…, Davi diz assim…, tem misericórdia de mim ó Deus…, segundo a tua benignidade apaga as minhas transgressões…, segundo a multidão das tuas misericórdias…, lava-me completamente da minha iniquidade…, purifica-me do meu pecado…, porque eu conheço as minhas transgressões…, e o meu pecado está diante de mim…, contra ti, contra ti somente pequei…, e fiz o que é mau a tua vista…, aqui está o bem-aventurado…, aqui está o que chora…, segundo…, é o pecado do mundo…, veja só…, o crente verdadeiro ama tanto a Deus…, que quando ele vê o nome de Deus ofendido na sociedade…, ele se entristece…, foi o caso de Esdras 10, 1 a 6…, enquanto Esdras orava e fazia confissão…, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus…, ajuntou-se a ele de Israel, uma grande congregação de homens e mulheres…, e crianças…, pois o povo chorava com grande choro…, Esdras se levantou de diante da casa de Deus…, e entrou na cama de Joanã, filho de Elisiab…, chegando lá, não comeu pão, nem bebeu água…, porque lamentava, pranteava, pela transgressão do cativeiro……, irmão…, se você fica na frente da televisão, e dá gargalhada de toda a miséria humana…, toda a desgraça…, tem alguma coisa errada acontecendo……, sim, devemos ser alegres, felizes…, porque Paulo vai dizer, regozijai-vos…, outra vez vos digo, regozijai-vos no Senhor…, mas às vezes…, nós somos sensibilizados pela miséria humana…, terceira característica do verdadeiro salvo…, a identidade real…, do cristão…, verso 5…, bem-aventurados os mansos…, muitos pensam que, mansa é a pessoa polida, equilibrada, plácida…, como eu disse…, não estamos falando aqui de pessoas expansivas ou introspectivas…, introvertidas ou extrovertidas, não se trata de hábitos ou temperamentos…, as pessoas se enganam…, mansidão ainda, não é diplomacia, bons modos, ou refinada educação…, ser manso também não pode ser confundido com ser tímido…, há alguns que pensam que alguém manso é retraído…, cabisbaixo…, não é isso…, o termo grego utilizado para Jesus, para manso, é praus…, que significa moderado, alubrando…, mas para você ter uma ideia maior…, o termo grego aqui, dá a ideia de um animal, uma fera selvagem…, que foi dominada, contida, controlada…, Jesus está dizendo que nós éramos essa fera…, com as nossas pulsões carnais, os nossos desejos sensuais…, não é assim o ímpio, depravado, vulgar…, o quê que é o manso? É aquele que após a conversão, teve essas inclinações animalescas, animais…, dominadas…, contidas…, esse é o manso…, como eu posso aplicar isso para o verdadeiro cristão…, o verdadeiro cristão…, o verdadeiro cristão tem a sua natureza compulsiva, dominada após a conversão…, ele não é mais o escravo do pecado…, ele possui agora a liberdade dos filhos de Deus, conforme Romanos 6, Romanos 8…, ser manso não é ser fraco, indiferente ou covarde irmão…, o manso tem força, talento…, o manso é ousado, o intrépido, valente, corajoso…, aliás estamos sendo de crente assim…, o puritano Thomas Watson, definiu esta bem-aventurança, dessa forma…, o manso é uma graça, por meio da qual somos capacitados pelo Espírito de Deus, a controlar nossas paixões…, como é que você encontra o manso? Como é que você sabe que uma pessoa tem essa qualidade? uma das características dele, é que ele exerce controle sobre a sua vontade…, o manso não se ira com facilidade, não se conduz com sensualidade, não é desbocado, não gasta compulsivamente, nem vive com opulência…, ele tem domínio, todo mundo gasta, não gasta? Quem gasta diz amém…, fala a verdade irmã…, fala a verdade…, já está assim…, cartão meu amor…, todo mundo gasta…, todo mundo gasta…, todo mundo se ira, quem nunca se irou? Todo mundo faz…, todo mundo atende os seus desejos…, só que o manso tem uma diferença dos demais…, elas estão dominadas, elas têm um limite…, um limite imposto pelo Espírito…, eu fico bravo…, eu compro…, eu compro, eu gasto, eu choro, eu me entristeço…, todos nós fazemos isso…, entretanto, são todas contidas, dominadas…, pelo Espírito Santo…, segunda característica…, o manso é submisso a vontade de Deus…, essa é uma área tremenda…, o quê é o manso? Ele aplica cada conceito da Escritura, no seu viver diário…, ele é submisso, ele vai fazer algo…, o que a Palavra diz? Ele está cativo a Palavra…, isso é ser manso…, terceira característica…, ele suporta calúnias ao seu respeito…, o manso suporta mentiras, injúrias, maltratos…, sem revidar…, conforme…, o seu Senhor Jesus…, quer ver um exemplo de manso? Jó…, quando aconteceu todas aquelas pragas…, ele diz o quê? Veja só…, falas como qualquer doda…, temos recebido o bem de Deus, não receberemos também o mal…, em tudo isso Jó não pecou…, o quê que ele fez? Esse tipo de adversidade que Jó foi submetido, faria…, qualquer pessoa normal, se explodir, extravasar contra Deus, a mulher, os filhos…, você fica irado, indignado…, como eu posso perder tudo? Perdi tudo, da noite para o dia…, agora estou aqui com essas chagas…, ahhh…, o quê que Jó disse o manso? Isso veio de Deus mulher…, Deus sabe todas as coisas…, a Ele a glória, glória…, a Ele o louvor…, Dele vem tudo…, Jó entendi a doutrina, da providência divina, da soberania divina…, essa é a quarta bem-aventurança, a quarta qualidade do crente…, como é que está o placar aí meu filho? Está bom aí? Como é que está? Vamos agora para…, se eu não me engano é…, agora é a quarta…, ok…, seis…, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça…, essa é agora, a quarta…, característica do discípulo de Cristo…, fome e sede de justiça…, o que Jesus quer dizer com isso? Esses termos…, fome e sede de justiça…, presta atenção, ao falar de fome e sede…, Jesus utilizou uma figura de linguagem, para representar desejo…, anseio anela…, hum…, você quer saber quem é um cara? Você quer conhecer uma pessoa? Quero…, veja…, quais são os anseios dele, veja o que ele gosta…, o que que inclina, o que que puxa, atrai…, nós somos identificados pelos nossos desejos…, todos têm desejo, todos têm fome…, não tem? Todo ímpio, todo homem, tem algo que o atrai…, algo que ele sente fome…, algo que ele anela…, não há pessoa sobre a face da terra, que não deseje algo…, Jesus diz que o verdadeiro cristão, seria conhecido pelos seus anelos…, os seus anseios…, o seu desejo…, não está isso no mesmo Sermão do Monte, onde está o seu tesouro, anseio, anelo…, aí está o seu coração…, o ímpio, por exemplo, tem fome…, mas fome do mundo…, dos seus atrativos…, ele tem fome da soberba da vida, da concupiscência dos olhos…, e da concupiscência da carne…, ele é atraído…, os seus anelos…, estão nos desejos do mundo…, quando um pecador é salvo, ele é transformado em uma nova criatura…, eu vou dizer, onde metanoia…, onde a regeneração mais é evidenciada na vida de um homem…, a Bíblia diz que, aquele que está em Cristo, nova criatura é…, ele foi transformado…, sabe qual área mais evidencia…, se você foi salvo, regenerado ou não? Sua vontade…, nós tínhamos desejos no mundo…, inclinações…, quando convertemos…, essa vontade muda…, e…, através da sua vontade, você vê claramente se alguém foi salvo…, ou não…, agora…, que vontade é essa? Qual anelo é esse que Jesus está dizendo que o crente tem? Quais anseios? Bem-aventurados os que têm fome de ser de justiça, é o desejo de crescer a semelhança de Jesus…, o nosso grande padrão de justiça…, o verdadeiro convertido deseja virtudes espirituais…, e o crescimento interior…, ele não se conforma com o estado espiritual…, o seu alvo é desenvolver-se mais e mais…, a nova vida que recebeu…, na verdade…, o que tem fome e sede de justiça, ele busca as coisas espirituais, em detrimento das naturais…, é fome por coisas espirituais…, fome por santidade…, fome por mortificação do pecado…, fome por leitura das escrituras…, fome pela comunhão dos santos…, fome pelas atividades…, eclesiásticas……, veja por exemplo, algumas características aqui, daquele que tem fome e sede…, primeira característica…, ele luta constantemente contra o pecado…, mortificação do pecado, odiar o mal…, esse é o aspecto negativo da santificação…, mas o que tem fome…, fome não só odeio o mal…, ele também ama o bem…, o desejo de ser puro e ser santo…, que mais que é uma característica desta bem-aventurança…, anseio pela presença de Deus…, primeiro a João 4 vai dizer…, nossa comunhão é com o Pai…… o véu foi rasgado…, não foi para Deus sair…, foi para nós entrarmos…, porque Deus já está em tudo…, foi a presença está liberada…, e o que tem fome e sede de justiça…, e o que tem fome e sede de justiça, é atraído…, para o santo dos santos…, desejo por Deus…, que mais característica…, leitura…, leitura…, é… como está lá em primeira pedra, desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas…, o genuíno leite espiritual…, essas escrituras…, oração também…, oração…, é, oração…, crente ora…, Atos 2, 42…, e perseveravam…, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partido do pão…, e…, na oração…, é uma característica dele…, o culto público…, Salmo 122, alegrem-me… como diz…, como…, quando me disseram……, agora olha o que acontece…, o crente está feliz o dia inteiro…, aí a mãe fala, vamos para o culto…, não tristece…, está uma delícia, está vendo aquela partida flaflu…, e está o churrasco comendo…, e está a delícia…, tem culto…, e acabou a festa…, irmão, vamos fazer como Davi, meu irmão…, eu não sei…, eu lembro de um corinho antigo, quando eu fui da Presbiteriana do Brasil, lá na minha cidade, na década de 90…, se o Espírito de Deus se move em mim, eu canto como o Rei Davi…, eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi…, eu canto, eu canto, eu canto como o Rei Davi… isso é o que tem fome e sede…, ele até quer dançar como o Rei Davi…, e por último, a última característica dele…, ele deseja fazer a vontade de Deus…, não vos inquietei, pensando o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos…, pois os gentios procuram todas essas coisas…, e vosso Pai Celestial, bem sabei que necessitai de todas elas…, mas, entretanto, todavia, buscai em primeiro lugar o Reino de Deus, e a sua justiça…, e todas as demais coisas, as vos serão acrescentadas…, o manso quer…, o que tem fome e sede de justiça, quer estar com Deus…, e eu termino essa aventurança mostrando este homem…, faminto por Deus…, Salmos 63, verso 1…, ó Deus…, Tu és meu Deus…, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água…, ó Deus…, Tu és meu Deus…, Tu és meu Deus…, minha carne te deseja muito Senhor…, assim eu te bendirei enquanto viver, e Teu nome louvarei, levantarei minhas mãos, a minha alma se fartará com o tutâneo e a gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios…, quando me lembrar de Ti na minha cama, e meditar em Ti nas vigílias da noite…, fome de Deus irmão, precisamos de uma geração que tenha fome de Deus novamente…, vamos agora para a quinta, é isso? Está terminando, não olhe no relógio…, cada vez que você olhar, eu vou acrescentar quinze minutos na mensagem… Verso 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia…, preste atenção, é interessante notar que as quatro primeiras bem-aventuranças, tratam da nossa relação com Deus…, o pobre de espírito, chorar, mansidão e desejo de justiça…, são todas características nossas, que nos relacionam com Deus…, a quinta bem-aventurança agora trata dos efeitos da conversão verdadeira, no tocante a nossa relação com a sociedade, com o próximo…, qual o significado então da palavra misericórdia…, desta bem-aventurança…, o termo grego é Elemon…, que deriva de Eleus…, exprime um sentimento de compaixão…, pela miséria e necessidade do outro…, é se colocar no lugar do outro…, é sentir suas dores…, é uma compaixão que torna alguém capaz de sentir aquilo que a outra pessoa sente……, essa bem-aventurança diz que o cristão não é indiferente ao sofrimento alheio…, ele é sensível a dor e ao sofrimento do próximo…, ele se compadece das necessidades alheias…… lembra de Jesus, o maior misericordioso da Bíblia, Ele realizava vários milagres…, amém? antes de realizar…, os autores usavam um termo…, Jesus movido de íntima…, curou…, movido de íntima…, multiplicou o pão…, movido de misericórdia…, tenho misericórdia da multidão…, que há três dias está conosco e não tenho o que comer…, não quero despedi-la em jejum…, para que seja, aconteça que pereçam no caminho…, e vendo aquele cego…, teve misericórdia…, e disse, se queres pode ser limpo…, quero…, então seja limpo……, caso você seja insensível a dor e sofrimento alheio…, caso você não sinta sofrimento do seu marido, sua esposa…, dos seus filhos, dos demais que estão ao seu redor…, sofrendo alguma intempérie…, você precisa reavaliar…, seu cristianismo…, misericórdia também não é só um sentimento…, também é uma atitude… há muitos que ficam arrasados com o sofrimento alheio…, depois limpam suas lágrimas e seguem seus caminhos…, isso não é misericórdia bíblica…, é um sentimento acompanhado de ação…, não adianta se condoer pela criança de rua e deixá-la passar fome…, não adianta se condoer pelo marido e não perdoá-lo pela sua transgressão…, não adianta ter compaixão da sua avó e não visitá-la…, é um sentimento seguido de ação…, vamos ver a misericórdia manifestada em algumas situações…, primeiro na necessidade de outros cristãos…, Gálatas 6.10, por isso enquanto tivermos oportunidade, façamos bem a todos…, mas principalmente aos domésticos, aos da família da fé… Romanos 12.13, compartilhar as necessidades dos santos…, quando você vê o seu irmão numa situação precária…, se compadeça dele… e o ajude… Segundo, com relação aos próximos que não são da fé… Provérbios 3.28, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã… então te darei, se o tens agora contigo…… com relação ao perdão… Mateus 8.21, mestre… Quantas vezes devo perdoar meu irmão? Setenta? Não… setenta vezes sete…, mostre misericórdia perdoando seus ofensores…, e por último…, a misericórdia é mostrada no evangelismo…, 1 Coríntios 9.16, Ai de mim, se não pregar o evangelho…… você tem misericórdia daquele patrão chato? Daquele funcionário… terrível…, você tem? Tenho…, pregue para eles…, anuncie o evangelho a eles…, diga Senhor… eu tenho misericórdia dessa alma rica, estudada…, essa alma cheia de prerrogativas natural…, mas morta em pecados e ofensas…, pregue a ela, demonstrando misericórdia…, vamos agora para a…, sétima…, é sétima? … sexta…… sexta bem-aventurança… verso 8… Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus, esta… agora é mais uma característica do crente… O que Jesus quer dizer com ser limpo, puro de coração? Muitas pessoas associam isso com santidade, sim o texto reporta para isso, o crente é santo, essa é uma característica dele, mas não é necessariamente isso, o termo que Jesus quer dizer, vai além de ser santo, a pureza de coração, preste atenção, o termo grego aqui é, cataros, cataros era um termo usado na metalúrgica, para purificação do metal, quando você colhe o metal da natureza, o ouro, o ouro vem cheio de impurezas, metais, todo nele, ele é valioso, mais bruto, o ouro então é submetido ao fogo, e aqueles metais se separam, do ouro e torna ele puro… nós quando estamos no mundo, o nosso coração é cheio de metais, ídolos, João Calvino diz que o coração humano é uma fábrica de ídolos, concordo em gênero, número e grau, cheio de metais, ídolos, cheio de lealdades competindo, cheio de altares, dividindo o lugar com Yahweh, quando há conversão, o quê que Ezequiel Jeremias diz? diz, aspejerei a água limpa, e vos purificarei dos vossos ídolos, metais, e das vossas imundícias, colocarei o coração de carne e tirarei-o de pedra… o puro de coração fala, de um coração entregue somente a Deus, despido dos ídolos, despido dos ídolos, das vaidades, singelo, ingênuo, humilde, só de Deus, como João Batista, vou te dar um exemplo do puro, eu batizo com água para o arrependimento, virá outro após mim, o qual não sou digno de desamarrar as alparcas… ele batizará com o Espírito Santo, e com fogo… é aquele que dá uma adoração sincera para o Senhor, que o seu coração está livre, das máscaras dos ídolos… como a igreja precisa retornar a esses princípios… como o cristão precisa ter Deus em alta conta, está cheio de herói agora… cheio de vingadores, cheio de super amigos… não, que o nosso melhor amigo seja Jesus Cristo… o nosso herói seja o nosso Salvador… e a Ele demos toda glória, toda honra e todo louvor… amém? eu vou só citar mais um exemplo aqui, de um puro de coração, veja só… o grande exemplo a ser seguido, João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou… Paulo vai dizer dele também, tendo em voz o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus… pois subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus antes, esvaziou-se mesmo assumindo a forma de servo, e tornando-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz… esse é o puro de coração… aquilo que se esvazia da sua própria vontade para fazer, a de Deus… deixa eu ver quanto tempo que eu tenho… mais dez minutos, eu encerro… agora é a sétima… sétima, penúltima bem-aventurança, verso 9, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus… esta é a sétima característica… do discípulo de Cristo, ele é um pacificador… o que Jesus está querendo dizer com esse termo… o que Jesus está querendo dizer com o pacificador? Presta atenção, o grego aqui é, eirenopoios… quer dizer o quê? Para pacificador, significa, aquele que faz a paz, não somente aquele que sente a paz, mas envia a paz, promove a paz, destila a paz… o pacificador é tanto aquele que possui paz interior, justificados, pois pela fé nós temos paz, estávamos em conflito, em inimizade, após a conversão, Deus desfaz a inimizade, nos reconcilia com Ele mesmo, então gozamos de paz… mas é a paz internamente, e paz que Ele promove entre as pessoas, Ele externa a paz onde quer que Ele vá, aproximando inimigos, sendo um autêntico embaixador da paz, onde há um ambiente com falta de paz, o pacificador com sua palavra, sua presença, palavras e atos, desfaz contendas, desfaz intrigas, onde existe confusão e desordem, o cristão verdadeiro chega e promove reconciliação entre as partes… ele é assim ó… vou demonstrar a característica do crente verdadeiro, nesse atributo… ele promove a paz onde ela não está, e Ele faz com que ela permaneça onde ele já está… agora irmão, você não sabe o quê que tem descoberto… tem muito lugar que está cheio de paz, mas hora que chega o crente… aí chega o crente… ah meu filho… aí o pau come… é o crente assim, eu não levo o desaforo para casa… não irmão, nós somos agentes da paz, embaixadores da paz, promotores da paz, reconciliamos parte, apaziguamos contenda, botamos panos quentes… somos os pacificadores… não se trata só de algo passivo, mas ativo… o cristão genuíno é um pacificador em todas as áreas da sociedade, do leito conjugal com a esposa, até a fronteira com uma nação inimiga… veja Jesus, o nosso modelo de pacificador, Efésios 2,14-18, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade aboliu na sua carne, ou seja, os povos em conflitos, os judeus e gentios, Ele conseguiu fazer, dar as mãos, Ele promoveu a paz… ali os mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo, evangelizou paz a outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porquê? Por Ele, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito, o Senhor, Jesus, Ele fez pouca coisa, Ele promoveu a reconciliação entre a raça caída, inimiga e o seu Deus, o seu Pai… Ele promoveu paz entre nós, e entre Deus… Ele promoveu o prazo entre os dois povos, judeus e gentios, era um constante conflito, Ele fez uma igreja, de judeus e de gentios, agora vamos ver rapidamente características do pacificador, como eu sei que eu sou pacificador? Primeiro, não se vinga pelo mal recebido, Romanos 12, não vinguei vós a mesmo amados, mas dai lugar a ira, porque está escrito, a mim pertence a vingância, e eu retriburei, o pacificador não se vinga pelo mal, lembra de Jesus? Quando era injuriado, não injuriava, como ovelha muda, não abriu a boca, perante seus tosquiadores… Segunda característica, suas palavras são ponderadas, provérbios 15, uma palavra dura, suscita a ira, o pacificador sabe, que ela é um membrozinho, inflamado pelo inferno, capaz de incendiar, um bosque, e nós sabemos, que nós podemos matar, com a nossa língua… Esquerda que tem sua família, ele promove a harmonia e paz no seu lar, paz, não provoquei a ira dos vossos filhos… Ele faz com que o seu lar, porque é o nosso lar, é um campo de batalha, você sabe né meu irmão? Ele faz com que a paz esteja lá… E por fim, um pacificador é um pregador do Evangelho… Hã? É! Há uma inimizade entre o pecador e Deus? Há! Há um conflito entre as partes? Há! O pacificador vai fazer o quê? Vai pegar na mão do pecador, vem cá, vem cá, vem cá… E vai pegar aqui na mão de Deus, hipoteticamente, e vai unir… Vai desfazer a amizade, a contenda, como? Pregando o Evangelho… O pacificador é um Evangelista! Porque ele vai remover a inimizade dos homens contra Deus, através da pregação do Evangelho… Amém? Vamos para a última bem-aventurança, a oitava, verso 10… Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos Céus… Somente até aí… Vou ser sucinto nessa… A última bem-aventurança ensina, que todo o Filho de Deus será perseguido… Presta atenção, enquanto as outras sete, descrevem características essenciais do perfil do verdadeiro discípulo… A última fala das consequências do cristão possuí-las… A oitava é consequência de ter as sete… Por você ser manso, por você ser misericordioso, puro de coração, pacificador… O mundo responderá com hostilidade e perseguição… Não é isso? A luz veio ao mundo, e os homens aborreceram a luz… Porque suas obras eram más… Jesus disse, de todos serei perseguidos pelo meu nome… De todos sereis odiados pelo meu nome… Se perseguirão a mim, perseguirão a vós… Irmãos, nós somos sal da terra e luz do mundo… Esse congresso incomoda o inferno… Um crente incomoda o inferno… A justiça plantada em nosso coração incomoda… Meu irmão, essas leis anti-Deus, anti-família, essas ideologias… E isso vai atrair a oposição… Por isso o crente é caluniado, zombado, perseguido, maltratado, ultrajado… Aliás, eu queria fazer uma pergunta… Para nós não envergonharmos os nossos irmãos… Nós tivemos ao longo da história… Tantos irmãos… Que… Testemunharam da sua fé com o seu sangue… Desde Paulo, decapitado por Nero… Estive agora recentemente na Itália, no Coliseu… Eu pude sentir… Entrei na prisão, uma amertina, onde Paulo foi decapitado… Eu fiquei com uma vergonha… Muitos de nós não estamos sendo perseguidos irmãos… Que não temos brilhado como devíamos, nem salgado como devíamos… A perseguição não é uma coisa ruim, ela é boa… Ela denota a nossa essência e a nossa influência nessa sociedade… Aqui estão as marcas, do verdadeiro discípulo de Cristo… Se você não as possui, rogue a Deus, Senhor… Será que eu de fato sou salvo? Confirma a minha salvação… Se você as possui, e elas estão muito brandas, Senhor… Atenua, acentua, reaviva, minha verdadeira identidade… Amém? Agora de manhã eu falei, da identidade do discípulo… À noite eu vou falar da missão do discípulo… Vamos fechar os olhos e orar… Pai obrigado, por poder discorrer da Sua Santa Palavra… Que essas bem-aventuranças, venham se manifestar em nossa vida… Para que possamos um a um, influenciar a nossa sociedade… Sendo pacificadores, puros, quebrantados, humildes… Tendo fome e sede de justiça… Para que a sociedade olhe para a igreja… Deus, e testemunhe, da obra redentora de Cristo… Em nome de Jesus, amém. Tchau, 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 tchau. Amém.